Em 2015, eu recebi um e-mail de um cara chamado Wether Carneiro, dentista, e nesse e-mail ele falava de você. E você é bem honesto contigo. Na hora eu dei uma olhadinha, passei o olho e falei, cara, isso aqui deve ser pirâmide, marketing, alguma coisa de indicação, não sei. Passei o olho assim e fechei. Em 2015. Em 2016, um grande amigo meu me ligou um dia e falou assim, Maurício, dá uma olhadinha num cara chamado Érico Rocha. É importante você ver os vídeos dele para ensinar um pouco sobre o stop. O que é o stop? Eu criei um método de prevenção onde a pessoa nunca mais tem cárie. Então, esse método deu muito certo no meu consultório e eu comecei a replicar dentro do consultório, apenas. E ele falou assim, conhece o Érico, levei os vídeos dele e começa a seguir ele. Falei, cara, eu tenho um concurso daqui a três meses onde eu ia ganhar seis mil reais por mês. E eu falei, Eduardo, esse meu amigo, Eduardo, eu não vou ver o vídeo de ninguém. Estou saindo de férias agora, minha mala está cheia de livro. Cheia de livro. Para estudar e tal. Daqui a três meses eu estou fazendo concurso. E aí eu viajei. Viajei. Comecei a ver lá na viagem alguns vídeos seus no YouTube e tal. Falei, cara, é interessante isso aqui, hein? Bacana. Nenhum dia da viagem, eu fiquei dez dias viajando. Nenhum dia eu abri nenhum livro. Eu fiquei vendo seus vídeos todo dia. Maratonando na praia de fone e ouvindo e vendo os vídeos e tal. Nessa época a gente estava em Barcelona e tal, nessa época. E eu voltei e falei assim, cara, eu tenho que fazer esse negócio. Isso era maio de 2016. E em mais ou menos umas duas semanas, você ia fazer um lançamento do Fórmula. E eu falei, cara, eu preciso fazer esse negócio, ver como funciona isso e tal. E levar o meu método para outros colegas. E assim impactar mais pessoas e tal. E mais dentistas e mais pacientes e tal. Voltei de viagem. Falei, Eduardo, deu certo aí o que você falou. Vou entrar, ver se eu consigo entrar nessa turma agora. Acordei seis horas da manhã, eu acho, uma coisa assim para conseguir entrar na turma. Estava com rendimento de perder a vaga do Fórmula. E entrei. Fiquei durante esse período todo, Érico. De maio até mais ou menos dezembro. Estudando, gerando conteúdo. Eu completamente desconhecido. Não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nada. Tenho especialização. Duas só. E eu falei, cara, eu preciso gerar autoridade para a galera comprar de mim. Eu sou um dentista desconhecido. Não sou professor de faculdade, não sou nada. Comecei a gerar conteúdo. E em dezembro eu fui no FL Ao Vivo, em 2016 isso. Nossa. E marquei minha data de lançamento no evento. Que era 31 de janeiro de 2017. Total. E só no orgânico, só no orgânico e tal. Falei, cara, se não der certo, eu vou investir aqui 500 reais nesse lançamento. Que, então, se não der certo, perdi 500 reais. E fui fazendo tráfego. Tudo eu sozinho fazendo, né? Não tinha ninguém para fazer. Eu dividia o tempo entre consultório, mocho do consultório, paciente. À noite e madrugada eu estudava o fórmula. Editava os vídeos, gravava com o celular. E lancei, em 2017, investi 500 reais e voltou 45 mil. Eita, meu, hein? Eu falei, interessante. Interessante, né? Não é um concurso público. Para quem achava que eu era pirâmide, né? Falei, bom, continuei. Falei, cara, boa. E fiquei esse período todo cuidando dos alunos, gerando resultado para eles e tal. Em 2018, eu lancei de novo. Lancei só uma vez, em 2017. E daí eu falei assim, cara, vou investir. Agora eu vou investir 800 reais. Opa! Eu tinha muito medo, muito receio de investir, assim. Eu, cara, vou investir 800. E nesse lançamento foi setembro de 2018. 800 reais investido, voltou 83. Passei 2019, né? Conteúdo, gerando conteúdo, tal, a internet, produzindo muita coisa. Tudo eu sozinho. Tráfego, aprendi a editar vídeo, celular e tal, gravando vídeo com o celular. E daí, em 2019, eu não lancei. Eu fiquei focado nos alunos, os resultados dos alunos. Sim. E colhendo prova dos alunos também. Em 2020, dia 31 de janeiro de 2020, eu fiz o meu terceiro lançamento. Eu investi 1.500 reais. E esse lançamento foi muito interessante, porque... Não é porque eu não queria investir, mas, assim, eu tinha medo. E eu não sabia muito se estava fazendo certo com o tráfego, mas estava dando bom. E voltou, nesse lançamento, 134 mil reais. E foi 100 mil reais em cinco dias. E aí, eu falei, cara, agora está legal, está bacana. Vou fazer sozinho ainda, mais um pouco, até contratar alguém para me ajudar com vídeo e tal. Nutella, eu fazia Nutella sozinho. A gente estava sozinho e sendo dentista ao mesmo tempo, tá? Não parei nada, consultório e tal. E aí, quatro meses depois, eu falei, cara, agora eu vou investir um pouco mais. E investi 2 mil. Aqueci muito a galera, fiz muito conteúdo, resultado dos alunos e tal. Fazia muita live, né? Muito raiz. Investi 2 mil. E esse foi o lançamento para mim, foi o topo para mim, né? Que eu achei muito legal. E eu fiz 100 mil reais em 35 minutos. E aí, eu falei, caraca, 35 minutos, já tem isso aqui, né? Eu olhava, não acreditava. Os alunos entrando, né? E tal. E esse lançamento, eu fechei, investindo 2 mil reais. 184 mil e 500 e alguma coisa. E aí, eu falei, cara, já tem, cara, já tem. E aí, eu falei, cara.